Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento, raiva passageira Mania que dá e passa, feito brincadeiras O amor deixa marcas E não dá pra apagar Sei que errei, estou aqui pra lhe pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber direito a hora nem o que fazer Mas não encontro uma palavra só pra lhe dizer Mas se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certo, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora em que você chegar E de uma coisa fique certo, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora em que você chegar A porta vai estar sempre aberta, amor 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 Amém.